Óticas Diniz! Pra ver você feliz! E sabe como você vai ficar mais feliz ainda com as promoções em óculos de sol? Vai ficar muito lindo, muito bacana! A partir de quanto? R$ 99,00! Vários modelos pra você e também tá acontecendo uma promoção fantástica, a promoção pro Dia dos Pais! É isso mesmo, na compra das lentes Varilux, você ganha o par das lentes Transitions! Tá vendo? Só cuide da saúde e da sua visão com as Óticas Diniz! Qual o telefone, Yuri? 3236 4021! Ou pessoalmente na São Sebastião? 745! Pra ver você feliz! Ótica Diniz!